Em uma tigela de vidro pequena, você vai adicionar 4 ovos grandes. Vamos adicionar também para cada ovo 2 colheres de goma de mandioca. Eu usei 8 colheres, porque eu usei 4 ovos, então são 8 colheres de goma. Aí você vai colocar uma pitada de sal, né? Sal a gosto. Você vai colocando e vai experimentando o seu gosto, né? Tanto de sal, que você vê que não vai ficar nem salgado e nem soce. Agora eu vou adicionar 1 colher de chá de chimichurri. Se você não gostar, você pode também usar o orégano. Ou qualquer tempero seco que você tiver, você vai misturar até ele chegar nesse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo que já está quase a goma dissolvida nos ovos, aí você vai continuar misturando. Gente, essa torta de frango é muito fácil de fazer, muito saudável, fica muito gostosa. Vocês não vão se arrepender. Aí você continua mexendo até dissolver a goma todinha com os ovos e o sal. Aí agora você vai adicionar 1 colher de sopa de fermento químico para bolo e vai misturar na massa da nossa torta, né? Quando estiver bem misturado, você vai adicionar 1 xícara de frango desfiado. Aqui eu tinha 5 pedaços de frango cozido, né, o peito. Eu passei no liquidificador e rendeu 1 xícara. Eu só passei mesmo no liquidificador, não temperei nem nada, porque já estava feito. E você vai adicionar também 1 xícara de cenoura ou 1.5 cenoura ralada. E vai adicionar 1 quarto de xícara de cebolinha. Você pode também colocar pimentão, pimentinha, tomate. Só que o tomate pode estragar mais rápido. Só a torta, né? Não vai ter muita durabilidade. Aí você vai misturar todos esses ingredientes até ficar bem uniforme, né? Tudo misturado na forma. Aí para finalizar, nós vamos adicionar 1 xícara de queijo coalho ralado, né? No caso, eu passei no liquidificador, porque coelho de coalho é muito ruim para ralar. Eu passei no liquidificador, fica a mesma coisa. Você vai colocar em cima. E lembrando que seu forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus por uns 20 minutos. Antes de você começar a fazer a torta, você já coloca o forno para pré-aquecer. Aí você vai espalhar bem o queijo. Se quiser polvilhar orégano em cima, fica muito bom também. E você vai deixar essa torta no forno de 30 a 40 minutos. Até você ver que o queijo já está gratinado, né? Bem derretido e ela vai ficar sequinha nas laterais. E por dentro ela vai ficar úmida. Ficou muito gostosa, muito fácil de fazer. Você faz isso em minutos. E fora que é saudável, né? Não precisa de óleo. Não gasta gás. Tenho certeza que você não vai se arrepender se você fizer na sua casa. E agora chegou a melhor hora, que é a hora de ver o resultado da nossa torta, né? Essa torta de frango saudável. Muito gostosa. Eu fiquei impressionado com o resultado. Gente, se você tiver gostado desse vídeo, compartilha com todo mundo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa receita. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu!